Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, edição de domingo, para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama e atualizar as últimas informações sobre o gigante da Colina. O Vasco que ontem foi derrotado pelo Corinthians lá em Itaquera, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco segue firme, infelizmente, na lanterna da competição, na última colocação do Campeonato Brasileiro. Uma campanha vergonhosa, uma campanha que é inacreditável, a pior campanha da história do Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive com a informação aqui que após o fechamento da janela de transferências pode acontecer mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama. Informações ali dão conta de que a 777 pode fazer algumas mudanças ali no departamento de futebol do Vasco. Vamos falar aqui também sobre Diego Costa, cada vez mais próximo de fechar com o Vasco e também de Robert Rojas, o zagueiro barra lateral direito, paraguaio do River Plate, que também está próximo de vir para o Vasco. Será que ainda dá tempo de salvar o time desse buraco? Enfim, a gente conversa sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, só por educação. Peço o seu like, que é muito importante. O like é importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. E peço a sua inscrição aqui no canal também. Se você não for inscrito, passamos aí dos 200 mil recentemente. Aproveito também para agradecer a todo mundo que é inscrito aqui do canal. Tamo junto. Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos. Começando mais um vídeo, mais um domingo amargo, né? Mais um final de semana estragado pelo clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco consegue tirar a gente do sério de todas as formas, né? Hoje, com toda certeza, o Vasco caindo está com aquele sentimento de angústia, aquele sentimento que é difícil imaginar uma reação, que é difícil imaginar que o Vasco possa sair dessa situação. Enfim, muito, muito, muito complicado. E é um sentimento que realmente só quem é vascaíno consegue entender. Triste demais, né? Muito triste. Enfim, o Vasco ontem perdeu mais uma vez. Mais uma vez, enfim, dominado pelo adversário. O Corinthians fez 3x1 e o sentimento é aquele de... O adversário, quando força um pouquinho, consegue fazer gol no Vasco, né? É muito fácil fazer gol no Vasco. É impressionante como é fácil fazer gol no Vasco. Ontem, quando o Vasco, no momento, esboçou uma reação, né? O Corinthians abre 2x0. O Vasco consegue um gol com o Gabriel Peck. Aí parecia que o Vasco vai tentar agora, vai dar uma forçada. Logo depois, o Carabarral perde uma bola imbecil. E aí, o Paulinho acaba fazendo um pênalti também bastante infantil, né? Deu o carrinho ali com os braços para cima. Um pênalti infantil. E aí, o Corinthians fez 3x1 e sacramentou mais uma derrota do Vasco. Bom, a campanha é uma vergonha, né? Vasco tem 16 jogos no Campeonato Brasileiro. Apenas duas vitórias, três empates e 11 derrotas. Um aproveitamento de 17,6%. Absurdo, né? Apenas 12 gols marcados e 28 gols sofridos. O Vasco tem a segunda pior campanha da história dos pontos corridos até a 17ª rodada. E tem a pior campanha da história de pontos corridos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito ruim o trabalho, né? Muito ruim. E como eu disse ontem no pós-jogo, né? O Departamento de Futebol do Vasco, o Paulo Brax, o Abel Braga, a equipe de scout, enfim. Quem tá ali no Departamento de Futebol do Vasco merece essa colocação. O trabalho deles é realmente um trabalho de vigésimo colocado, de lanterna de Campeonato Brasileiro. Eles estão colhendo o que eles plantaram. Eles merecem toda essa humilhação. O problema é que o Vasco acaba pagando a conta, né? Nós, torcedores, a gente acaba sofrendo junto, né? Sofrendo junto essa humilhação. Mas o trabalho é muito ruim. O trabalho do Paulo Brax é muito ruim. O trabalho do Abel, ninguém sabe o que o Abel faz no Vasco, né? É um trabalho muito ruim. As contratações foram pífias. Pô, o Carabarral ontem entregou aí mais um gol. Qual a explicação do fechamento da última janela? O Paulo Brax vem com o jogador reserva do Santos, Juan Cruz, Carabarral, Matheus Cocão. Ninguém nem joga. O Carabarral, quando joga, faz aquela M que fez ontem. Juan Cruz já foi liberado. Enfim, muito ruim, né? O trabalho do Departamento de Futebol do Vasco. E a informação, dada aqui pelo companheiro Matheus Gilbert, da página Arena Cruz Maltina, é que o Departamento de Futebol do Vasco deve passar por uma reformulação assim que terminar a janela de transferências. A 777 não teria ficado satisfeita com os resultados do time e as mudanças devem começar pela equipe de scout e também pelo Abel Braga. Então, a expectativa é que ocorra mudanças ali após o fechamento da janela de transferências. Abel Braga não deve ficar e a equipe de scout também deve mudar. O Paulo Brax deve permanecer apenas no final do ano. Inclusive, já falei sobre isso em outros vídeos. O Paulo Brax deve permanecer até o fim da temporada, fechar a temporada e depois deve ser desligado também do Vasco, assim como aconteceu com o Luiz Mello. É impressionante como tudo demora muito no Vasco. E essa mudança já era para ter sido feita antes da abertura dessa janela. O Paulo Brax fez uma primeira janela horrível e deram para ele a oportunidade de fazer uma segunda janela também muito ruim. Enfim, o trabalho é muito ruim. O trabalho do Brax, o trabalho do Abel, o trabalho da equipe de scout do Vasco é muito ruim, muito ruim. E tomara que realmente aconteçam essas mudanças. A informação é do Matheus Gilbert, da página Arena Cruz Maltina. Bom, eu vou falar aqui sobre o Robert Rojas e também sobre o Diego Costa, dois jogadores que o Vasco avançou para tentar fechar a contratação. Mas antes, tem um recadinho aqui da Honeycast. Você sabia que 45% dos homens no Brasil têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar as suas parceiras? A boa notícia é que existe um produto natural e aprovado pela Anvisa que pode resolver esse problema sem prejudicar a sua saúde. O Honeycaps é um poderoso estimulante masculino aprovado pela Anvisa com uma fórmula inovadora para fazer bonito na hora H. O Honeycaps não oferece riscos e não possui efeitos colaterais. E para melhorar, eles fizeram uma parceria exclusiva com o nosso canal liberando algumas amostras grátis para você poder experimentar sem custos. Então basta você ver aqui no comentário fixado, tem o primeiro link ali e vai receber de graça na sua casa. Isso mesmo, é amostra grátis, é de graça, mas corre que são poucas unidades, hein? O link está aqui no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos lá. Vamos falar de Robert Rojas, né? O Vasco está muito próximo de anunciar oficialmente a contratação do Robert Rojas. É uma contratação que está praticamente fechada, né? E hoje o Globosport.com trouxe uma apuração que diz o seguinte, que o Vasco está muito próximo de anunciar mais um reforço, que o clube tem conversas adiantadas com o River Plate pelo zagueiro Robert Rojas. As negociações avançaram bastante nas últimas horas e a expectativa é que o defensor desembarque no Brasil ainda nessa semana. Embora ainda haja uma cautela em relação à contratação do jogador, pessoas ligadas a Rojas já confirmam que o acerto está muito bem encaminhado. O jogador vai chegar ao Vasco por empréstimo com opção de compra e as partes precisam ali correr, né? Para concluir essa contratação, uma vez que a janela de transferências vai fechar na próxima quarta-feira. Robert Rojas é paraguaio e está no River Plate desde 2019. Ele foi titular durante grande parte desse período, mas perdeu espaço após sofrer uma grave lesão que afastou ele dos gramados ali por 10 meses no ano passado. Ele atua como zagueiro, mas pode jogar também pela lateral direita. E o Vasco precisa para as duas posições, né? Para zagueiro e também para a lateral direita, porque o Pumita, cada jogo que passa o Pumita estressa mais, né? O Pumita vai se mostrando incapaz. Bom, falamos de Robert Rojas. A gente fala agora aqui do Diego Costa, né? O Diego Costa também está próximo aí de fechar com o Vasco. A informação é que o Vasco ofereceu ali cerca de um milhão de reais de salário para o Diego Costa aceitar esse desafio, aceitar vir para o Vasco. O jogador teria gostado da proposta. O salário é fixo ali de quase um bilhão e tem mais bonificações que pode chegar ali a mais ou menos um milhão e trezentos mil, segundo a informação do Matheus Gilbert da Arena Cruz Maltina. O Matheus Barbaço, que cobre o Bahia, também trouxe informação sobre isso porque o Diego Costa estava sendo também cogitado lá no Bahia, né? Mas a informação é que o jogador realmente está próximo de fechar com o Vasco da Gama. A proposta do Vasco foi muito boa financeiramente. Até trouxe uma informação aqui ontem, né? Dizendo que a proposta do Vasco tinha igualado o que clubes da Inglaterra e clubes do Oriente Médio tinham oferecido para o jogador. Então a tendência é que nessa semana também Diego Costa aceite a proposta do Vasco e venha aí para o Vasco. Eu sei que muita gente vai falar caraca, um milhão e tanto num jogador de trinta e tantos anos, etc e tal. Mas, meu amigo, na situação que a gente está, no desespero que o Vasco está, não tem como. Vai ter que abrir o bolso mesmo para tentar conseguir contratar jogador de um pouco mais peso, né? De um pouco de mais calibre, podemos dizer assim. Enfim, então essa semana a gente pode ter chegado aí de Diego Costa e também de Robert Rojas. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.